Fala aí pessoal, aqui é o Venom Extreme, trazendo mais um vídeo aqui no canal galera E talvez nós podemos voltar com a nossa série de Slime Rancher Ah moleque, por que tio Venom? Talvez, talvez se vocês quiserem galera Se esse vídeo bater aqui muito like, 15 mil likes em duas horas, não, 14 mil likes em duas horas Porque a galera consegue colocar 7 mil likes em cada hora A gente faz uma nova série de Slime Rancher O que tinha de diferente tio Venom? Cara, Slime Rancher atualizou, ele tem agora muitos gordos, eu acho que tem uns 6 gordos igual eu Tem esse Slime Radioativo, esse Slime do Vulcão, esse Slime já tinha, esse aqui também já tinha Esse gatinho ladrão galera, esse gatinho ladrão não tinha Esse Slimezinho dourado, deixa eu ver, mais frutinhas Essa frutinha aqui não existia também E fora os Slimes gordos que existem por aí que a gente vai ter que desbloquear eles Pra ir pras novas passagens secretas Sim galera, tem cavernas Eu vou até escrever aqui ó Droga Série Extreme Hahaha Eu tô confiante a galera bater 14 mil likes em duas horas Galera, deixa aí o seu like E deixa aí nos comentários Eu quero tio Venom, eu quero Hahaha Porque Slime Rancher é um jogo muito da hora Bom, vamos iniciar aqui Um novo jogo Beleza, estamos entrando no novo jogo Bolado, não podia ter espaço no nome, eu tive que tirar Caraca, estamos aqui na nossa vila, tanto tempo que eu não vejo a nossa vila assim vazia Vamos pegar essas cenouras que estão aqui Tem um Slimezinho rosa aqui Eu não sei se nesse episódio galera, nós vamos conseguir ver algum Slime diferente Vamos pegar os rosinhas que estão por aqui Porque a gente já começa o jogo com um curral Aqui tem uma galinha Vem cá galinha Hahaha Pra quem não se lembra, esses Slimes rosas galera Eles comem qualquer tipo de coisa Vem cá Slimezinho rosa E olha, tá fechado aqui Ali da caverna também tá fechada Cara, e tem vulcão galera Foi adicionado um vulcão novo aqui no Slime Rancher Bom, vamos colocar nossos Slimes aqui São os nossos primeiros, vamos botar a galinha pra eles comerem Porque eles comem tudo Eles comem tanto carne, como vegetal e fruta Esses Slimes rosa são uma doença Hahaha, moleque Deixa eu ver aqui rapidinho se eles tem alguma coisa nova Nos currais As paredes, music box, air net É aquela proteção solar ou não Ou não, solar shield é aqui Plot collector já tinha, autofit Pra alimentar os Slimes automaticamente Interessante Deixa eu ver pra baixo Não Não tem mais nada Cara, vamos dar uma olhada por aqui E vamos ver se a gente Pera aí Temos que voltar aqui Coletar os Plorts deles Caraca, porque eu coletei tudo Fica aí Fica aí também, comendo a cenourinha Eu vou colocar os Pink Plot ali em cima Vamos ver quanto tá valendo o Pink Plot Galera, olha essa dourada, quanto tá valendo 2.922 Ok Sprint Beleza Tá dando um mini tutorialzinho aqui pra gente Vamos colocar aqui esses Plot, galera O rosinha tá valendo 11 Beleza Beleza O azulzinho 21 Nossa, que maneiro, velho Que saudade que eu tô de Slime Rancher Vamos dar uma olhada por aqui Ai, eu tô sem meu propulsor, galera Com o nosso propulsor nós íamos lá pra cima, ó E tentava meio que bugar Olha quantos Pera aí Vou pegar isso tudo Vou pegar eles todos Antes que eles comam as frutinhas Vou pegar as frutinhas diferentes também Eu consigo levar 20, eu acho, galera Mais Plot pra gente E eles tão comendo tudo, mano Porque eles são muito gulosos Esses rosinhas aqui São muito gulosos Beleza A cenourinha Pega Tem aqui frutinha Eu vou pegar essas frutinhas Porque aí eu dou pra eles ali na frente Eita Tá nascendo um monte de rosinha aqui O que é aquilo aqui? É cenoura verde, mano Eu pensei que era um Slime radioativo Logo no início Ia ser complicado Vamos completar aqui Os nossos 20 Slimes Vamos colocar eles no curral E depois vamos ver Mais pra frente Se tem alguma coisa Opa, o Pintin Beleza Já tá cheio Já tá cheio Vamos pegar o Plot então Cadê o Plot? Beleza Mais um Esse Plot É um cocôzinho de Slime Galera Pra quem não sabe E com esse Plot A gente ganha dinheiro Beleza A gente ganha dinheiro Pra gente ir desbloqueando As conquistas Tipo Mais velocidade Aumentar a nossa estamina A gente só tá com 100 Eu acho que ele chega A 250 A nossa vida também aumenta E a gente Dá pra gente comprar Um propulsor Dá pra gente sair voando Por aí Igual um cocodilo Bom, deixa eu colocar aqui Os Slimes Nossa, daqui a pouco Vão começar a fugir É muito pequenininho Vamos colocar aqui As cenourinhas pra eles Ó, olha como é que eles comem Eles comem e ficam felizes Velho, Slime Ranch É um jogo lindo, galera Meu Deus Mais frutinha pra vocês Comam tudo Nham, 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 nham Nham, nham, nham Ó, eles me jogaram Olha que bonitinho, velho Nossa, Slime Ranch é lindo Olha pra isso, velho Ha, ha, ha Ih, ha, ha Ha, ha Pera aí Deixa eu pegar os Plorts de volta Eu tava esperando eles Dar uma barrigada Pra eu pegar mais Plorts Beleza Peguei os 20 Plorts Não consigo pegar mais Meu limite é 20 Vamos deixar isso aqui de volta E vamos depositar Vamos botar as frutinhas Aqui já pra eles também Pronto E vamos colocar aqui O Plorts agora deve ter ficado Mais barato Não, tá 11 ainda, galera Ainda tá 11 Beleza Tô com 500 moedas de ouro 500 moedas de ouro Dá pra gente comprar um propulsor, galera Porque eu gosto de andar com propulsor Deixa eu só pegar Eu vou pegar os Plorts todos Porque eu quero comprar um propulsor E não ficar sem grana Porque Money é good Hehehe Beleza Agora eu vou jogar isso aqui Então eu tô com 20 24 Slimes aqui Olha, tem um pintinho ali fora, galera Tem um pintinho ali fora Pintinho é pro gatinho O gatinho, ele é carnívoro, galera É um slime gatinho Ele é carnívoro Caraca Tem muita Olha Esse slime aqui mesmo De 45 Ele não existia, galera Não sei qual que ele é E quando a gente chega perto A imagem desfoca, olha É um monitor mesmo Que maneiro Que maneiro Vamos ver se a gente acha Algum slime por aqui Ou então Algum gordo Como nós Ah, eu vou comprar um propulsor, galera Só pra quem nunca viu Slime Rancher Ter uma ideia De como o jogo é A gente vem aqui Nessa máquina de vendas Apertamos o E E aqui temos o nosso Jetpack Custa 350 moedas de ouro Podemos aumentar a nossa vida Water collector A gente pode Armazenar água também E aumentar A capacidade do nosso tanque Eu vou comprar pra já, galera Eu vou comprar pra já Esse aqui mesmo O Jetpack Beleza Ficamos 329 Quase a gente consegue comprar outro Agora, olha só A gente voa, galera Ó, ó A gente voa, rapá Já chegamos aqui numa parte Que a gente não conseguiria chegar Sozinho Mas como nós pegamos o Jetpack Nós conseguimos Ó, eu vou até ver Aqui do outro lado O que que tem Nossa, tem Cara, tá muito mudado Tá muito mudado Slime Rancher Meu Deus Por favor, galera Deixem a meta de 15 mil likes aqui 14 mil likes Opa, tem aqui uma pedra cercando Olha Deixem a meta de 14 mil likes Pra gente fazer A nossa série Porque eu quero trazer também O que vocês gostam Opa, tem um slime gatinho lá Slimes rosinhas Cara, eu vou passando aqui por cima, galera Porque eu sou maluco Vou mandando aqui por cima Porque assim a gente consegue ver os locais Olha, velho Isso aqui Isso aqui não tinha, galera Esse aqui pra cá não tinha Esse aqui pra cá não tinha, mano Nossa, já tem slime gatinho Eles comeram os gatinhos Vem cá, gatinho Beleza, que peguei Peguei um slime gatinho, galera Agora, o que acontece Esses slimes aqui estão gordos Por quê? Pra quem nunca jogou Porque um Ai gatinho, vem cá Porque se um gatinho comer Um plorte Comer um cocôzinho Do slime vermelho Ele vai crescer É o DNA É mistura o DNA E vai virar um gatinho desse aqui Ou se um slime rosa Comer um cocôzinho do gatinho Ele também vai Opa, pra aqui não é nada Pra aqui não é nada Pra aqui não é nada Beleza, deixa eu jogar fora Essa cenourinha Jogar fora também você Beleza Os plorts eu quero Os plorts eu quero Porque eu me gosto O pintinho eu vou deixar aqui Pra quando nascer um gatinho O pintinho já Já fica pro gatinho Olha que bonitinho, velho Fala se o Slime Hunt Não é um jogo lindo É o jogo mais fofo Que existe no mundo Olha que ele vai me morder Vem, Caetão, gordinho Olha quantos gatinhos Felizes, mano Que jogo lindo É kawaii ou kawaii, galera É o jogo mais kawaii Ou kawaii que existe Eu sempre confundo kawaii com kawaii Ou kawaii com kawaii Mas é o jogo mais lindo Que existe no mundo, galera O que é isso? Pegamos um plort dourado, galera Pegamos um plort dourado Isso é muito bom Isso é muito bom Vale muito, vale muito Vamos jogar fora esse pintinho E vamos pegar esses outros plorts Que estão por aqui Bom, se bem que eu tenho Um slime gatinho, galera Se bem que eu tenho Um slime gatinho Eu vou pegar os pintinhos, sim Que aí eu dou pro gatinho comer Aí eu dou pro gatinho comer Isso mesmo Aqui, ó Vem cá, pintinho Eu sei que é um pecado A gente dar um pintinho Tão pequenininho e indefeso Pra um gatinho comer Mas é a lei da natureza, galera É a lei da sobrevivência É a lei dos mais fortes Vamos por aqui Cara, o slime hunt é lindo Ok, parei Vamos ver se a gente acha Alguma parte que é vedada Aqui, galera Olha um gordo lá Olha o gordo lá, ó Aquele gordo lá Nós temos que dar muita Muita, muita comida pra ele Oh Aqui tem slime azul Nossa Já nasceu bombinha Já nasceu bombinha Bumbum granada Bom Eu não posso também Sair pegando muitos slimes Porque eu não tenho Onde colocar eles O gatinho Eu vou criar Um curral Só pra botar o gatinho Galera Deixa eu ver se tem mais gatinho Por aqui Não Eu vou jogar o pintinho fora Matar pintinho é pecado, véi Eu vou dar galinha Pros gatinho comer Galinha é melhor Do que pintinho, né Pecado Pensou o pintinho lá Comendo as gato Morrendo pro gatinho Aí é tristeza demais Ih, vai ficar Mudou a música Que vai ficar de noite Galera Olha essa parte Galera O vale dos cristais O vale Dos cristais O vale dos cristais Eu vou voltar pra casa Rapidamente Rápido Que eu vou criar Um Agora eu não sei Se o gatinho Se ele pode ficar no sol Eu acho que pode O vagalume É que não pode Tem um slimezinho Vagalume, galera Que a gente tem que colocar Uma proteção solar Pra ele Senão ele morre Com os raios ultravioleta E eu espero Que esteja vindo Pro lugar correto Eu acho Tô vindo sim Opa Tem aqui mais um plot Não podemos desperdiçar dinheiro Galera Não podemos desperdiçar dinheiro Sempre que a gente vê Um cocôzinho de slime Nós vamos pegar pra aumentar A nossa fazenda Caraca Saudades de slime rancher Saudade gigante Mais de 8 mil De slime rancher Beleza Opa Tem aqui mais uma galinha Aí caraca Eu fiz a escolha certa Galera Eu fiz a escolha certa Em pegar a galinha E trocar pelos pintinhos Porque agora Eu consegui muito mais galinhas Seis galinhas Nós podemos entrar aqui Essa aqui é a nossa casa Nós podemos entrar aqui Na nossa casa E dormir E acordar de manhã Galera Vamos dormir aqui Até de manhã O galinho cantou Se bem que o galo Vai virar Vai virar Beleza Comida de gatinho Ó E tá de dia Beleza Temos um curral aqui Vamos fazer o seguinte Galera Vamos fazer outro curral aqui Curral Garden É um jardim Que a gente pode plantar Nossas frutas E por aí afora Aqui é um chiqueirinho Para as Para as galinhas Por assim dizer O silo Para a gente armazenar As nossas frutas O incinerador Para a gente queimar O que tiver de ruim É tipo Eu não sei se vocês Estão assistindo Na M Rancher Se vocês jogam Clash Royale Galera O incinerador É tipo A torre inferno É igualzinho Ele queima tudo E tem aqui O ponde É uma piscina De água Vamos criar então Aqui Um curral Compramos E vamos colocar O gatinho Aqui A gente aponta Neles E eles dizem A dieta A dieta Deles lá em cima Canto superior direito Dieta Carne Ou seja Vamos dar A galinha Para eles comerem Toma gatinho Eles comem mesmo Não tem pena não Eles comem Já deram Uma barrigada Aqui Para a gente pegar O plorte deles Meu Deus galera Isso aqui vai ser Muito ruim Isso aqui vai ser Muito arriscado Galera Nós temos muitos Slimes rosas Aqui Muito slime rosa E vocês viram Que eles estavam Tentando ir para ali Depois que o slime Foi evoluído Nós podemos fazer Aqui uma coisa Galera Nós podemos fazer Aqui uma coisa Se eu tiver dinheiro Que eu não sei se tenho Deixa eu pegar Para eles não se misturarem Porque depois que Um slime tiver Um slime Tiver a mistura O DNA Se ele comer Outra Outro plote Ele vira um slime Preto galera E esse slime Preto Ele mata Todos os slimes Eles comem tudo Comem frutas Comem os slimes E acaba Com a nossa fazenda Vamos comprar Não vamos Não temos dinheiro Para aumentar aqui As paredes Que pena Que pena cara Se bem que a gente tem Aqui esse gold Plorte Que vale 320 Beleza Olha lá Nós temos muito Plorte rosa Ele já diminuiu O valor Antes ele custava 11 moedas de ouro E agora ele só vale 8 Temos duas aqui Do Ted Do gatinho Beleza Agora vamos conseguir dinheiro Galera Nós vamos conseguir dinheiro Para aumentar a parede Beleza Temos 566 moedas de ouro Caraca Esses bichinhos Estão me dando medo Galera Eles estão me dando medo Vamos aumentar essa parede Aqui agora Para eles não fugirem Beleza Comprei galera Comprei Agora ficou parede dupla Fica mais difícil Para eles subirem Isso é muito bom Para a gente Para evitar com que os slimezinhos Fujam Eu acho que eles fazem Pirâmide Apenas de 5 Olha Quando eles estão com fome Galera Eles ficam com essa cara De vampirinho E olha só A dieta desse aqui Qualquer coisa Qualquer coisa Eles comem tudo Eles são os debodes Deixa eu pegar aqui O gatinho Beleza Beleza Eu queria pegar o Plorte Só né Deixa eu jogar uma galinha Em cima de um deles Para ver se ele come Come a galinha Eles estão satisfeitos Eles estão com a dieta deles Totalmente satisfeita Olha quanto slime Mano Olha para eles Todos eles morreram de fome Que pecado Que injustiça Moleque Deixa eu botar aqui Beleza Nós estamos conseguindo dinheiro Está bem fácil De se conseguir dinheiro agora Tá bem fácil mesmo Da gente conseguir dinheiro Vamos subir aqui No topo da casa Beleza galera Nós vamos ficar com um vídeo De Slime Rancher Por aqui Se vocês quiserem Uma nova série Com essa nova atualização Que saiu do Slime Rancher Deixa aquele like E escrevam Eu quero série Tio Venom Que eu vou ler O comentário de todo mundo Que eu quero saber Quem são os meus inscritos Pessoal Muito obrigado A todos vocês que assistiram Um super abraço Fiquem bem